Vocês estão me mandando muito comentários como esse, eu já imaginava que isso fosse acontecer, não adianta, é por isso que eu não dou entrevistas e foi a primeira e a última. Nada contra a repórter que eu achei, era um amor, mas eu sei que não depende dela. Sabe, eu parei, como a moça falou aqui nas histórias, parei minhas férias, dei entrevista de, sei lá, de 40 minutos, tanta coisa legal pra falar, sabe, pode colocar as polêmicas, mas quando faz parecer que é só isso, entendeu, invalida todo o meu trabalho como diretor, como criador, como estou nos livros de português, não é à toa, sabe, gente, tem tantas coisas. Então, assim, fui a primeira recolha e a última, nunca mais, nunca mais parei minhas férias, realmente, sempre tive mega respeito por vocês, mas é isso, né, o futuro chegando e por isso que esse sensacionalismo barato vai ficando cada vez mais, é bom que até as pessoas percebem, assim, mas é bom que eu aprenda, né, nunca mais pra minhas férias, nem nada, nem pra nem entrevista pra emissora nenhuma. Mas sabe o que é isso? É pra mim aprender a entender de uma vez por todas que eu não preciso de nada dessas entrevistas, sabe, não preciso de nada, 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 mas foi bom, e nem tô triste não, viu, só ficou feio pra eles, assim, é bom que o próprio público percebeu. Que que vocês que me assistem sabem que tem tantas coisas incríveis que a gente faz, tantas, 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 assim, querem me colocar como, sabe, como um criminoso, sim, eu sei, não sou, amor, não tenho, não sou, nunca serei, tá aí minhas contas, tudo meu, tudo pra provar, todas minhas, não tem nada, entendeu? Mas é isso, nunca mais, né, velho, né, velho, só tem mais audiência aqui, inclusive, é vocês, não sei nem porque eu dei, só os ativos. Olha, o Léo Dias, vocês podem falar o que for do Léo Dias, mas ele é uma pessoa que não corta nada de suas falas, sabia, quando vai entrevistar? Nada, 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 aí rende, viu? Pensa o bichinho que tem audiência, é o Léo Dias. Ele bota a minha cara lá no Instagram dele, dá 12 milhões de visualizações, 8 milhões. No YouTube, quando vai pro YouTube, que o pessoal não assiste tanto, dá 2 milhões, 3 milhões. Pra mim é o que mais quer dar entrevista, depois é o Léo Dias. Pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele não corta nenhuma fala sua, ele bota lá na cru, no tudo. Porque se você tiver de se lascar com a coisa que você diz, pelo menos tá o contexto inteiro lá. O negócio de você dar entrevista, cortar e cortar, isso já é uma coisa que é praticamente ilegal, eu acho. Isso já é uma outra questão, sabe? A entrevista com Carlinhos Maia levado ao ar pelo Domingo Espetacular, desse dia 14 de janeiro, desagradou o influenciador. Para a realização da gravação, ele interrompeu suas férias na Flórida, Estados Unidos. E recebeu o repórter Tinaroma na casa em que estava hospedado. Foram pouco mais de 8 minutos de conversa exibida pela atração jornalística. Entretanto, ele alega que a matéria ganhou um tom sensacionalista. A reportagem do Leo Dias entrou em contato com a equipe do influenciador para entender quais foram os pontos cruciais para o descontentamento. O Domingo Espetacular dedicou pouco mais de 4 minutos para falar da ascensão de Carlinhos Maia e se atribuiu a ele como comunicador dos tempos digitais. Contudo, ao elencar e se aprofundar nas maiores polêmicas de sua trajetória, Carlinhos Maia publicou por meio dos stories do Instagram para avisar que não dará mais entrevista para nenhuma nação de TV. Ele reconheceu o profissionalismo da reporte Tinaroma e cupou em linha editorial da atração da reporte ao conteúdo operativo. Ao portal Leo Dias, a equipe do artista afirmou que não teve acesso à integra da conversa entre ele e a reporte, mas que Aldor Foco nos temas polêmicos abordados não estava alinhado. Entre eles, assuntos sobre a franquia da portaria, o bump e a briga com o Endorcio Nunes e Luiz Assuz. E aí